Numa noite de fúria e em protesto pelas pesadas medidas de austeridade impostas pelo governo, alguns atenienses deitaram fogo a vários edifícios da capital grega, entre eles o emblemático cinema Atikon. Na segunda-feira à noite, centenas de pessoas reuniram-se para uma vigília de homenagem a este local de memórias coletivas. Este é um local que contribuiu para um conjunto infinito de emoções, sonhos e esperanças de várias gerações de atenienses e subitamente, numa noite de estupidez, ou talvez não, a violência impôs-se. Como é que não a vemos de lamentar? Para mim, posso dizer que há uma memória pessoal desde o primeiro encontro com a minha mulher. Sentimos que não é apenas o edifício que foi queimado, é a memória também e parte da identidade que desapareceu. O edifício foi construído em 1870 e tornou-se sala de cinema em 1916. Resistiu à Segunda Guerra Mundial, mas não à revolta dos gregos, contra a austeridade e a uma situação económica que reduziu já um terço da população à pobreza.